Música Boa beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows Sejam bem-vindos galera a nossa quinta Pokemon Yeah Bom galera, antes de mais nada no episódio, na parte 1 da semana passada Cara, vocês gostaram muito da qualidade do vídeo Tanto na mesa quanto aí em cima Eu reparei algumas coisas que eu preciso melhorar Já vou tentar melhorar agora Eu fiz um teste com o microfone do próprio microfone da câmera Que é um Rode Shotgun Mas ainda assim eu não gostei muito da qualidade dessa câmera Pelo menos nessa distância que eu estou Então provavelmente eu configurei esse microfone Eu estou usando outro microfone agora, tá bom? Bom galera, mas de qualquer maneira Quinta Pokemon 60 FPS pra vocês também E assim quando eu abrir um produto menor Eu vou fazer um teste, vou gravar, fazer a quinta Pokemon em 4K Fazer só um teste, entendeu? Aí pra quem tem TV 4K em casa eu acho que vai ser bem divertido Beleza? Bom galera, então olha só, vamos abrir aqui ó A parte 2, beleza? A parte 2 dessa delícia aqui Que é o Turbo Colisão Tá? Eu estava falando errado no último vídeo Valeu pela dica de vocês Olha só aqui embaixo Então tiramos os códigos aqui ó O que que nós tiramos de bão, mano? Se liga, peraí, peraí Vai, sai, 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 sai código, sai código, beleza? Tiramos só dois X Que foi o Emboar Que eu achei meio estranho esse Emboar A arte, não gostei tanto E o Mega Gyra dos X Sem Fuartes, sem Trainer, sem nada Tá bom? Trainer que eu digo, secreta rara, tá? Agora De Trainers Eu acho que até que veio legal, entendeu? Não veio tão ruim não Beleza? Na primeira parte Mas é isso aí Vamos para a segunda parte E ver o que virá de bom Beleza? Então galera, é isso aí Quem cedeu essa delícia pra gente foi a Copag Muito obrigado a Copag Mais uma vez O site deles está na descrição Assim como a fanpage deles E também o blog O blog pra você ficar por dentro de tudo É muito parecido com o Facebook, inclusive E a loja você pode comprar É um site virtual Você pode comprar e ela envia pra qualquer lugar do Brasil Através dos correios, tá bom? A Copag além de vender os produtos Pokémon Ela também representa o Pokémon TCG Aqui no Brasil Ela que organiza os regionais e tudo mais E também o nacional Inclusive, faltam poucos dias para o torneio nacional de Pokémon TCG E muitos de vocês estão me perguntando se eu vou estar lá Bom, eu já tive a confirmação da Copag e não Eu não serei convidado Eu não estarei lá Porque a gente O argumento deles era que Acabou Acabou a verba Entendeu? Acabou o Didinho Eles devem estar fazendo uma estrutura muito bonita pra vocês aí Então eles não vão ter verba E infelizmente Eu não estarei no torneio nacional de Pokémon TCG Eu tô falando isso aqui E eu vou falar nas próximas quintas de Pokémon Até chegar O torneio E vou fazer um vídeo também falando Porque muita gente está me perguntando isso Tem muita gente de outros estados Falando que tá guardando dinheiro E vai pro torneio de Pokémon TCG pra me conhecer Só pra me conhecer E não pra participar do evento Bom, eu não vou Tá? Então assim Antes de vocês ficarem frustrados Brigarem comigo Obrigado com o Pag Eu já estou avisando agora Eu não irei no Pokémon TCG Porque a Copag acabou a velha e vinha lá Bom, até agora não Quem sabe de última hora Não sei Aí também eu aviso vocês Mas de qualquer maneira, galera Vão no torneio Vão no nacional É um evento bem legal De fechar de viado Bem bacana Todo ano a Copag leva Alguma atração pra vocês Eu fui atração do ano passado Provavelmente eles fizeram Alguma atração também esse ano Mas não me falaram o que é Né? Mas é isso aí Tá bom? Bom, galera Então é isso Vamos nessa 3, 2, 1 Mudou tudo Vou colocar aqui um Glyscore Aqui em cima Pronto Um Glyscore pra ajudar Pra ficar tchutchucão Beleza? Então é isso, galera Vamos começar então Vamos estrear então Com o primeiro Buster Já com a Suvaqueira Por que não, né? Vamos lá Suvaqueira nessa delícia Vamos nessa E eu espero, galera Nossa, galera Vocês não tem ideia A quinta Pokémon da semana passada Eu perdi todos os arquivos Eu perdi o... O cartão de memória Deu pau E eu consegui recuperar os arquivos Comprando um programa de 150 reais Aí eu recuperei Por isso que nós tivemos A quinta Pokémon ainda Na sexta nós tivemos Vamos lá Tiro o código E... Dropa one Vamos lá Primeiro Pokémon aqui Já o Honed Númel Graulite Ou Graula É... E a última aqui Vamos ver 3, 2, 1 Virou Veio a Clefable, né? Então um Busterzinho Bem miserável Bem nada a ver E vamos lá Bom, como isso aqui também É uma... É um box Da box, né? Vamos agir... Ai, matei o Gleisker Matei o Zeus Então a gente vai agilizar isso aqui E... E galera Me perdoem também Pela demora, né? Se trazer pra vocês Esse conteúdo da box Né? A Copag também Atrasou em uma semana O Dropa one Envio pra mim Entendeu? Por isso que a gente Nós não tivemos Mas sinceramente Eu tô até vendo Outras parceiras aí Pra isso não acontecer mais Entendeu? Vamos lá Ducklet Temple Shelder E o Lapras Beleza? Aqui então 3, 2, 1 Virou Nós tiramos a quem? Quem que é o Goldeck? Goldeck, tá Dois Busters miseráveis Miseráveis Vamos ver Vamos continuar aqui E... Dropa one E... Não, não Tirei o código Dropa... Dropa one, mano Agora o negócio veio Isso aí Shinx Esse aqui Buster aqui tá miserante, não Eu sempre dou spoiler, né, galera? Foi mal Vamos lá Spiritsy Level A grande bola, né? A bola Great ball É o seguinte Você vai olhar Três cartas acima do seu baralho E você vai revelar um pokémon Quem você encontrou lá Coloca na sua mão e embaralha o restante De volta Beleza? Então tá aqui nossa primeira trainer E, mano, aqui tem um trem Karol Quinto É, é... Tá meio Karol Quinto Então pode ser uma trainer ou uma Fuarte Então... Três Dois Um Virou Maluco Aí sim Ho-Ho Ho-Ho Ex Fuarte, galera 180 de vida Ele tem um fogo purificador Uma vez durante sua vez de jogar anti-atacar Se esse pokémon tiver alguma energia de fogo básica ligada a ele Você poderá curar 50 danos dele E ele bate 130 E esse ataque causa 30 de dano A um dos pokémons do banco do seu oponente Caraca, Ho-Ho Fuarte, véi Que lindo isso, véi Ah, Ho-Ho Te amo Te amo Vamos colocar... Vamos deixar ele aqui Será que ele vai ficar? Eu acho que ele vai cair, véi Acho que... Acho que aqui ele fica Pronto Vai ficar quietinho aí Valeu Ah, moleque Primeira trainer Primeira trainer Primeira Fuarte Primeira secreta rara Delícia, mano Vamos continuar essa delícia Ah, galera Tô esquecendo também, né De tirar três Busters aleatórios Para os desenhos de vocês Os três últimos Busters Vamos lá Beleza Massa Ó, três Busters O Scissor Mega Scissor Mega Gyarados E o Greninja Break Tá bom? Então eu vou deixar eles Bem... Aonde? Bem aqui Em pézinho mesmo Tá bom Bem no cantinho Vamos lá Continuou, véi Galera, é isso aí Continua passando as coisas Para continuar Tendo sorte, tá? Só vamos Só vamos Ó, troca isso Beleza Troca o código E troca o One Vamos lá Primeiro Pokémon aqui É o Sheldr Run Tump No Poke E o Elo Espiritual Do Scissor Que é aquela ferramenta Pokémon Que quando você faz a Mega Evolução Você não passa o turno Então no caso Scissor X Quando fizer a Mega Evolução Você não passará o turno Caso essa carta Esteja Anexada a ele Beleza Vamos lá 3, 2, 1 Virou Ok, tiramos o Hypno Que tem aqui Bons sonhos Crianças Uma vez Durante sua vez De jogar Antes de atacar Você pode deixar Ambos os Pokémon Ativos adormecidos Beleza? E próximo Buster Vamos lá, véi Galera Duas trainers Até agora Vamos ver Como é que Essa parte 2 Vai estar Já Assim Já gostei Mais a parte 2 Porque a parte 1 Pelo Fuarte Ali, véi Ainda mais um Ho-Ho Dropa o One E vamos lá Primeiro Pokémon Que é o Electabuzz Ferro Seed Blizzly E outro trainer Né? Outro trainer aqui Que é o apoiador Terceiro olho Do Psir Seu oponente Revela a própria mão Descarta tantos cards Quanto quiser Da sua mão Em seguida Compre aquele mesmo Número de cards Beleza? Tá aí E virou Tiramos agora O Seed Life Seed Life Bonitão Vamos lá Vamos continuar Então Meu Deus Já pensou, galera? Se a gente tira Duas secretas raras Vai ser uma delícia, véi Vamos lá Tira o co... Opa! Ó o monto Fazendo besteira Tira no código Mas o código Ficou no Buster de novo Igual eu fiz da última vez, ó Cara, o que aconteceu Com meu Deus? Acho que é a nova câmera, né? O novo espaço Que eu tenho aqui Eu não tenho tanto espaço Mais aqui embaixo Pra trabalhar, entendeu? Bom, a gente já sabe Qual que é o Drop-A-One Não veio o X Veio esse dragãozinho safado aqui Né? Que é o Dragão Que é... Não sei Eu não gosto Vamos lá O básico dele Stereo Scrut... Ah, Scrut Eu curto Scrut E a poção Que ninguém interessa Ninguém gosta disso, né? Poção cura 30 de danos De 1 de seus pokémons Vamos lá Vamos continuar Vamos ver Ok De novo, cara De novo Eu fiz a mesma coisa O código não tá saindo Tá? Sai código Pronto Pronto Vamos lá E, e, e Drop-A-One Primeiro pokémon aqui É o Clefairy Growlite Drowzee Oh, beleza Energia de água Energia borrifada Nós tiramos a parte 1 E novamente tiramos aqui Na parte 2, tá? Que é o seguinte O que ela faz, galera? Se o pokémon De água Ao qual essa carta Está anexada Ele for nocauteado Por danos Causados pelo ataque Do seu oponente Coloque Esse pokémon Na sua mão E descarte Todas as outras Cartas ligadas a ele Tá bom? Então você vai voltar O pokémon Na sua mão Em vez de ir pra pira descarte E recomeça o jogo Se for o caso, né? Porque a energia Ferramentas Vai tudo embora Olha lá Virou Tiramos aqui o Greninja Tá bom Greninja Tamo junto Vamos lá, galera Mais o próximo buster aqui Galera, continuem passando As partes de vocês aí Pra trazer sorte pra gente Que ajuda muito Vocês sabem disso E, mano Não sei o que está acontecendo O código não está saindo Vá E agora sim Dropa 1 Primeiro pokémon Que é o Temple Seedot Shelder Luxew E E E 3 2 1 Viro E Meltyk Tá bom Tá bem ruim Tá bem ruim Ah, galera Passa aí, mano Passa, suvaco Traz a sorte pra gente Ah, galera No encontro dos inscritos Dessa semana Teve uns 3 brothers Que me deram um triple pack Tá Eu não vou conseguir trazer Esse triple pack Pra esse vídeo Porque a box Ela é grande Demorado Entendeu? Então, assim Eu estou pensando Eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os presentes Que eu ganhei No encontro dos inscritos Aqui em Goiânia Através da Prime Tech E a linha Alienware E Então eu devo abrir Esses Busters lá Nesse vídeo Abrindo os presentes Tá beleza? Que em breve Tá no canal Vamos lá Dropa 1 Vamos lá Vamos lá É o Cricutop Flantamp Trubish Professor Cicamore Apoiador Bem clássico Joga em todos os decks Descarta sua mão Compra 7 E Virou Temos agora Aqui outra trainer O Estouro de Balão Que é uma ferramenta Pokémon Vamos ver o que ele faz aqui Se este card estiver ligado A um dos seus pokémons Desc... Não é que é? Se este pokémon Se essa carta estiver ligada A um dos seus pokémons Descarte no final De vez Da vez do seu oponente Ok, beleza Este card Se este card estiver ligado A um pokémon ativo E sofrer danos Pelo ataque do seu oponente Mesmo que ele for nocauteado Coloque 6 marcadores de dano Ao pokémon atacante Então ele tem dois efeitos aqui Que seria tipo Se o seu oponente bate Ele vai sofrer dano também Então assim Pelo que eu entendi Isso aqui só bate uma vez É isso? Só tem utilidade uma vez no turno Que estranho, né? Ele tipo Toma 6 e passa Pô, aqueles... Nossa, que estranho Essa habilidade Não achei interessante não Vamos lá Vira código E... E... Ô, matou o Zeus de novo Nossa, o Zeus é ninja Caiu em pé Dropa 1 Não estou sentindo nada Vamos lá Primeiro pokémon Que é o Ribbon Psyduck Forflow Aromatize E pra finalizar 3, 2, 1 Car... Virou Acabou não, né? É a evolução da Zebrinha, né? Que tem um Zona Zap O dano causado pelos ataques Do seu pokémon de raio Não é afetado por nenhum efeito Na verdade É o pokémon ativo do seu oponente Tá legal Vamos lá Vamos continuar Vamos ver, galera Toda hora eu tenho que ficar olhando pra câmera Pra ver se tá gravando, entendeu? Porque eu morro de medo dessas câmeras pararem de gravar sozinho Eu vou ficar no vácuo Aí é tenso Não pode acontecer Olha lá Beleza Tira o código E... Dropa 1 Primeiro pokémon Que é o Glamell É a Zebrinha Scroope Outra trainer aqui Que é o Enigma do Tempo Você pode jogar duas cartas de Enigma do Tempo De uma vez só Se você jogar só uma vez Você vai olhar três cartas Três cartas do topo do seu baralho E coloca na ordem que você quiser E... Caso você jogue ela duas vezes Você vai colocar duas cartas de sua pila de escarte De volta na sua mão Beleza? Isso aqui é bem legal Acho bem legal mesmo Vai lá 3, 2, 1 Virou E o 6 Me touro Sapão feio Vamos lá Vamos ver, vamos ver Continua Continua A saga Continua Vamos lá Ó 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 Tá vendo Eita Beleza Vamos lá Dropa 1 Primeiro pokémon Que é o Hornet Stinks Spritzy Snoozeleaf E... E virou Tiramos aqui o Slowking Que tem habilidade Ó Slowking Que tem habilidade Lampejo Real Uma vez durante sua... Uma vez durante sua vez Antes de jogar Antes de atacar Você pode jogar Uma moeda Se sair cara Mova a energia do pokémon ativo Para o seu adversário Ah, entendi Então você vai mover Uma energia do pokémon ativo Do seu oponente Para um do banco dele Você vai dar uma trollada nele Isso é bem legal Né? Vamos lá E é bom que se tiver um pokémon lá Nada a ver com aquela energia Você vai lá e bota Bota Ele não falou energia básica não, né? Deixa eu ver Energia básica Tô lendo aqui Energia... Não, não fala energia básica não Ai, que troll, velho Muito troll Olha lá Tira o código E... Dropa 1 Primeiro pokémon Que é o Frogking Select a bus Proveço aí Sudo E virou Outra Clefable Que ninguém gosta Ninguém merece Vamos lá Penúltimo Antes dos desenhos De vocês, galera Bom, eu já tô achando A parte 2 Pior que a parte 1 Agora Tá? Por causa das trainers Veio o Ruhu X Fuarte Mas de trainers Eu acho que tá Bem deixando a desejar ainda Vamos lá Ô, código Isso Dropa 1 Vamos lá Primeiro pokémon Aqui é o Starling Rebo Seedot Starler E virou Tiremos aqui O Trevenant Com a habilidade Semente nervosa Enquanto a de pokémon For seu pokémon ativo O custo dos ataques Do pokémon básico O seu oponente Será É... Né Um estrelinha aqui A mais Legal, galera Então essa estrelinha Seria essa bolinha Cinza aqui Tá beleza? Então aí você vai dar uma trollada No seu adversário Bem legal, velho Uma energia Você vai acabar com o deck dele Na verdade, né Porque o deck dele Se ele... Se o deck dele É... Como você diz Foi feito pra funcionar Com 3 energias O pokémon ativo dele É que bate mesmo, né Com 3 energias O deck dele vai ter a quantidade De energias pra isso Então se você trola ele O deck dele já vai mudar De figura, entendeu? Dropa 1 Cara, eu acho que tem um break aqui Vamos lá Panchan Petalew Scrub Slowbro Eu acho que tem um break, velho Acho que não tem nada não Vamos lá Virou Ah, não tem mesmo Ah, slash Tá certo? Bom, galera Então vamos colocar aqui novamente Os 3 busters Que serão os busters Dos desenhos de vocês E o primeiro sem enrola Já é do nosso brother O Robson Oliveira Jr., né Que fez uma pose Eu não sei até agora Se ele colocou aqueles dedinhos ali Pra tipo, né Eu sou sexy Né Ou se ele tipo Fez um sinal de gangue, né Tipo, tá beleza Tá favorável Mas interessa O desenho dele é o que interessa aqui Ele fez o desenho Dia 28 do 3 de 2016 Ele fez uma poké... Uma dark ball Achei muito da hora Essa dark ball Né Eu tô colocando esse nome Na verdade Que é uma pokébola preta Como símbolo do canal Ou seja, o meu símbolo aqui E hashtag Loxo Colocou uma pokébolazinha ali embaixo E ele desenhou O Greninja Ficou muito da hora, né Valeu, Robson Cara, Robson Me explica Você era pra fazer assim? Ou era pra fazer assim? Não sei Tá bom? Coloca no comentário aí Valeu? Bom, galera Vamos lá então Para o buster do Robson E galera Claro, ajuda aí Passa isso vaqueira Ajuda a gente nessa treta, mano Enquanto eu sacudo o buster Eu confiro se as câmeras Estão gravando, rapaz Vocês estão pensando Que o Monter é ninja Monter é marmota Só quando ele quer Passar de ser marmota Vamos lá Dropa o one Primeiro uma Pelo menos uma treina Robson Vamos lá Ó Petlum Pratata Tanchan E o Pepe Palpito Tá certo Até agora nada Vamos lá Três Dois Um Virou Ei Veio o Pangouro Pô Que tenso Não é Robson Bom Robson Infelizmente Não veio nada de bom Mas obrigado pelo seu desenho Manda outro pra gente E se você quiser mandar seu desenho Pra aparecer Pra poder aparecer aqui na quinta Pokémon Primeiro Faz hashtag Lobson desenho Certo Faz um desenho legal Colore o desenho Tá Eu tô dando preferência Pros desenhos coloridos Pra aparecer aqui Meio não colorido Ele tem que tá muito legal Tá E aí o que você vai fazer Na descrição do vídeo Aqui Na descrição do vídeo Em ver a mais Tem o nosso grupo De Pokémon do CG No Facebook Clica lá Manda seu invite Pra entrar A gente E os moderadores Vão te aceitar Ok E sempre vai ter um post fixo E através Desse post fixo No texto lá Tem um link Para Desenhos Post desenhos Clica lá E coloca seu desenho No comentário desse post É bem simples Se você não entendeu Volta o vídeo um pouquinho Ouve de novo E vai fazendo passo a passo Que eu falei Que vocês vão ver Que é bem fácil Tá legal Bom E o próximo desenho aqui É do nosso brother Na verdade ele não colocou o nome Mas toca aí Ele colocou o Glyscore E eu Eu fiquei Sensacional Quem fez esse desenho Na verdade Na verdade ele postou Pelo perfil da mãe dele Acho que é a Tetmus Mais ou menos isso E ele falou que ele tem 11 anos E tudo mais E ele desenhou Então Glyscore Hashtag Lopes Vem X Colocou o morceguinho nosso ali Eu fiquei sensacional Acho que foi uma das melhores Representações Que já fizeram de mim Eu curti muito Ele colocou I'm fucking Batman Lado esquerdo ali E eu não consigo ler O nome dele galera O nome dele tá ali em cima Esse lado esquerdo Mas ficou meio borrocado É Nicolau Não sei cara Alguma coisa é Nicolau Beleza? Então é isso Obrigado Muito obrigado pelo seu desenho Alguma coisa é Nicolau Tamo junto Vamos ver se seu desenho Alguma coisa é Nicolau Vai trazer pelo menos uma trainer pra gente A gente quer um X também Tá bom? Então vamos lá Toda vez que eu olhar pro lado Deixa eu ver se a bolinha tá piscando Vamos nessa Tira aqui Vamos de Mega Gairados agora Vamos lá Alguma coisa Nicolau Matou o Zéu de novo Volta aí E Galera Churanha Passa a Churanha Churanha Ajuda nós nessa Churanha aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Trazendo a sorte Tira código E dropa o 1 Vamos lá Primeiro Pokémon Aqui é o Espur Staryl Blitz Meio Sei lá o que E aqui 3, 2, 1 Virou Tiramos aqui o Ratcache Com o Anticorpos Olha o Anticorpos Quase Se tornando O Break Aqui ó Este Pokémon Não pode ser afetado Por nenhuma condição especial Remova todas as condições especiais Que afetam este Pokémon Ok É Não foi dessa vez Né Né Alguma coisa Nicolau Fica pra próxima também E realmente Essa box não está ajudando Faz tempo que eu não vejo Uma box Com Tão pouco X Isso está me lembrando Um pouquinho ali Quando No Na verdade Não no Dark Explorer Mas Turbo Revolução Turbo Revolução não Desculpa Plasma lá Entendeu Na época do Plasma Tempestade Plasma Plasma Freeze Né Que os nacionais Eles estavam começando A vir mais X Nas coleções E aí Vinha de 2 a 3 X Né E depois do XY Galera Principalmente depois Dos Punhos Furiosos A gente estava tirando Cerca de 4 a 5 X Por box E até agora Tirando só 3 Espero que Não esteja tendo Retrocesso nessa vida Vamos lá Último desenho Faça onde você quiser Eu recomendo que você passe No suvaco da coxa Me ajuda nessa treta Vai lá Vai lá E Último desenho Também aqui Para ajudar mais ainda É do nosso brother Giovanni Lopes Tá E aí Vocês podem ver Que o desenho dele Não está colorido Mas como eu falei Para vocês Estou dando preferência Também para os desenhos Mais da hora Bem contornado E principalmente Que tem a ver com o canal Então ele fez Além dos Pokémons Do Pokémon Safari Que é a nossa série De Pixelmon Que inclusive Você pode assistir Completo na descrição Do vídeo Assim como também Todas as nossas Outras séries de Pokémon Então a gente fechou A equipe Que batia Qualquer tipo De equipe Lendária O caso mesmo Tinha o Arcanine Tinha o Dragonite Tang O Tancão Tinha também aí O Volcarona Dancer Tinha o Lúbia E tinha o Mewtwo E no caso Eu nem cheguei a usar O Zeus Que é o Glyscor Então o restante Ficou tipo Detonou a equipe Do Casio Valeu E valeu Giovanni Pelo seu desenho Em homenagem Ao Pokémon Safari Uma série completa Com 32 episódios Assiste Tá bom Assiste que está bem legal Tá bom Vamos lá Tá bom Então vamos lá Tá bom Então abriu Tá bom E vamos tirar o código Tá bom E chega de estar bom Tá bom Vamos lá Tira o código E drop a 1 Ai tristeza Chicorita Froak Arcanine A determinação Da Mist Descarte Um card Da sua mão Se fizer isso Olhe o 8 cards Acima do seu baralho E coloque uma delas Na sua mão Depois embaralhe As outras cartas De volta E o nosso último Ah moleque Aí sim Que susto Beleza Geovane Você trouxe uma treina Pra gente Um break Pelo menos Massa Um break Pra quem não conhece Assim Mesmo que um break Não jogue tanto Ele é o que vale A um X Na box Mais ou menos isso Tá Então tá aqui O Greninja Turbo Do Turbo Colisão Ele tem 170 de vida E ele tem As habilidades Que é o seguinte Ele tem Estrela Ninja De água gigante Uma vez Durante sua vez De jogar Antes de atacar Se esse Pokémon For seu Pokémon ativo Você poderá Destacar Uma card de energia De água Da sua mão Se fizer isso Coloque 6 contadores De dano Em um dos Pokémon Do seu oponente Caramba Isso aqui é muito OP Galera Se você não sabe Como funciona O Greninja Na verdade Os Turbos Eu vou te explicar Aqui novamente É o seguinte Vamos supor Que aqui É um Greninja Tem que ser Greninja Porque esse aqui é um Greninja Então vamos supor Que aqui O Noafroki É o Greninja A última evolução dele O que vai fazer Não Aqui é ruim Não Tem que pegar outro Melhor pegar outro Vai Tá bom O Arcanai Finge que aqui É um Greninja Então você vai fazer o seguinte Você vai fazer a evolução dele Vai ficar assim Galera Então Se ele tinha 110 de vida Ele passa a ter quanto? 170 E ele vai herdar Os ataques de baixo Ou habilidade Ataque E vai manter O ataque Ou habilidade Da carta turbo Isso é bem legal E ele mantém também A fraqueza Mantém a resistência E mantém o recuo Beleza? O restante É só delícia Entendeu como é que funciona? Maravilha Bom Último Bunch Até que foi legal Né galera Show de bola Eu estou acostumado a olhar Para a câmera de baixo Tanto que agora É aqui em cima Bom Então está aí Dá licença Zeus Fica aqui agora No cantinho Zeus Vamos lá Ajuda É isso aí E agora galera Eu vou organizar aqui Para ver Para a gente dar uma olhada O que veio nas coisas Tá bom? Vamos lá Bom galera Terminei de arrumar aqui E é engraçado né galera Tipo assim Engraçado não É trágico Mas é cômico Para não ser tão paia assim Né Deixa eu descer mais um pouco A câmera E é o seguinte Vou mostrar aqui para vocês Esses foram os Meio que os X Né Que veio O break não é X Mas vocês contam como X Aí por favor Tá Então veio No caso aqui ó Olha só Vieram o Greninja Turbo Veio o Ho-Ho Veio o Amboar E veio o Mega Gyarados Ok? Beleza Então foi isso que vieram aqui De X Tá? Que eu queria mostrar para vocês Bom Quatro cartas Então ou seja De quatro a cinco É o normal De sair mesmo Em coleções nacionais Agora É Eu sempre Na parte dois A gente sempre faz Uma avaliação da box Tanto americano Quanto nacional Beleza? E a gente sempre dá Uma nota de zero a cinco A gente sempre tem dado Nota de quatro para cinco Das últimas coleções Só que Infelizmente Dessa vez Eu vou dar uma nota Bem menor Porque olha só Geralmente Eu pego as Treinantes da parte um Parte dois Eu tenho que colocar na mesa Eu tenho que juntar tudo Para ficar bonitinho Para mostrar para vocês O que veio Isso geralmente Eu demoro uns oito minutos Para fazer isso Não Seis a oito minutos Galera Eu fiz isso aqui Em um minuto e meio Não acho que nem um minuto direito Entendeu? Para vocês verem A quantidade Assim Tão pouca Que veio das coisas Bom Vamos lá galera Vamos mostrar aqui para vocês agora Vamos nessa Olha só Vem pouquinha demais Pouquíssimas Treinantes Está bem Bem decepcionante isso aqui Vamos lá Enigma do Tempo Item Duas Grande Bola Uma Poção Vamos lá de novo Uma Elis de Máximo Uma Acabou Itens comuns acabaram Agora ferramentas Pokémons Estouro de Balão Uma Cinto de Luta Que é excelente carta Uma Ela Espiritual do Scizor Duas Ela Espiritual do Gairos Uma Acabou Ferramenta Pokémon Foi só isso Apoiador Tierno Um Dois Cicamores Dois Determinação de Damiste Um terceiro Olho Psíquico Acabou Só isso de Apoiador Estádio Festa da noite toda No caso Uma Vora Invertida Uma Acabou Um estádio só De cada um caso Aqui Nem sei se tem mais estádio Essa coleção Porque eu não recordo Se tiver Nem veio Inergia especial Duas Triste Triste Essa box E aí o que acontece Galera Um detalhe a mais Sinceramente Eu não sei se também é a coleção Vocês podem colocar no comentário Mas eu me recordo que pelo menos na coleção americana Eu acho que veio favorável Eu sei que coleção americana tem muito mais carta Mas eu não estou falando só de quantidade Eu estou falando de proporções Então eu acho que as proporções Comparadas As coleções nacionais Anteriores Vieram melhores Apesar que a coleção nacional A última Quando eu abri aqui no canal Eu também não dei uma nota muito boa Eu já falei Eu tinha falado que era meio ruim Só que muita gente também Muita gente não Eu vi um comentário só falando Ah, essa coleção também não é muito boa de trainers Aí eu deixei Ok, tá bom Mas será que de novo? De novo? Tá bom Beleza Então assim, uma nota de 0 a 5 Eu vou dar Eu daria nota 3 Tá? Pra essa coleção aqui Mas por que que eu não vou dar nota 3? Porque aí eu também já não sei Se é da coleção Ou se é Porque foi versão nacional Mas eu vou dar nota Eu falei que eu ia dar nota 3 Eu vou dar nota 2 Porque não veio nenhuma foilzinha, galera Nenhuma Fora que não conhece foil, reverso e tal É aquelas cartas que meio que brilha Que tem aquele ar brilhoso Bonito Mas eu acho que é isso mesmo Geralmente não vem o nacional E aí eu venho esquecendo disso Há muito tempo que o nacional parece que não vem o foil Eu me lembro também de uma box que eu abri Semanas até A última das box que eu abri Que não veio apoiador nenhum Foi triste a vida Então assim Eu acho que é isso mesmo A coleção das nacionais não vem foil Então assim Enquanto passar a gente não ter direito A cartas foil Eu vou diminuir sempre a minha nota em 1 Então se for nota 5, nota 4 Se for nota 4, nota 3 Se for nota 2, nota 1 Se for nota 1, nota 0 Entendeu? Porque eu acho que nós merecemos sim, cara Deve ficar assim as foil É bonitinho A gente merece Entendeu? Agora Se não Se vem mesmo E eu que não lembro agora E eu que não tirei Pô, veio bugado Mas eu acho que não veio mesmo não Mas pelo menos veio forte Rorrou Bonitinho pra nossa alegria Tá bom? Bom galera Então é isso Eu vou finalizar a nossa quinta Pó, que é mal no cura aqui Muito obrigado pelos seus desenhos Muito obrigado pelo seu sovaco Muito obrigado pela sua churanha Muito obrigado por tudo E muito obrigado também ao Copag Que por ter cedido essa box para a gente Tá certo? Galera Me siga nas redes sociais Me encontre online E fica por dentro de tudo no canal E também enquanto você espera Um novo vídeo da quinta Pokémon Que vende só todas as quintas Você pode assistir galera As outras séries do canal Principalmente você que chegou agora Então na descrição do vídeo Tem séries de Pixelmon Três completas Dimensão X Safari A Lenda dos Campeões Tem Pokémon FireRed completo Tem Pokémon SoulSilver Sendo realizado no canal nesse momento Nesse momento também A gente estamos fazendo Pokém No canal Com mais de 15 vídeos mais ou menos E também se não me engano Não, é isso mesmo E vários vídeos aqui de Pokémon TCG Tá legal? Galera Eu vou nessa Um grande abraço Twitter, Facebook, Instagram Tá na tela E também está na descrição Assim como o site Fanpage Blog da Copag E também as outras demais séries Que eu mencionei aqui Tá fora, tá certo? Tá, o que eu falei agora? Tô doido Forte abraço galera Tamo junto Até daqui a pouco Mais vídeo no canal E bom feriado Fui! Tchau! 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 Tchau!